Música Quem passou pela Praça Tamandaré e viu o túnel de luzes da Avenida Assis-Chateaubriand aceso teve a certeza. Já é Natal. Quando a gente entra aqui, a gente entra no clima de Natal. Por enquanto as luzes são apenas teste. O trabalho de iluminação natalina da Prefeitura começou no mês de outubro. Neste ano, as Praças Tamandaré, Léo Lince e Bandeirantes serão decoradas para o final de ano. Um investimento de quase 400 mil reais. Aproveitamos também muito material das iluminações anteriores e material que nós tínhamos em estoque. Hoje o investimento que nós colocamos em licitação, que nós abriremos no próximo dia 23, a licitação seria de um acréscimo de 350 mil reais nessa ordem. Aqui na Praça Tamandaré, o trabalho está a todo vapor. A previsão é que a inauguração aconteça na primeira semana de dezembro. São mais de 6 mil metros de cordões de lâmpadas e 7 mil conjuntos de LED para iluminar esse ponto que já é tradicional da cidade. Música A casa do Papai Noel também já está em construção. A Maria Valentina não aguenta de ansiedade. Eu vou ficar aqui esperando porque o Papai Noel, eu vou fazer o meu pedido para ele. A Vanessa e o Luciano são de Salvador. Vieram para a Goiânia comemorar o aniversário de casamento e se encantaram com a iluminação da cidade. Viemos conhecer aqui essa iluminação linda aqui de Natal de vocês aqui de Goiânia. Pô, lindo demais. Minha esposa está apaixonada. Está maravilhoso. Eu sou suspeita para falar porque eu nasci no Natal. Para mim é a melhor época do ano. Sou encantada. Então tudo em relação ao Natal para mim realmente é especial. Música Em meio a tanto carro e correria, o brilho das luzes faz todo mundo entrar no clima natalhino. Esse clima já vai deixando a gente mais familiar, mais tranquilo, mais perto da família. Vai já deixando a gente com a sensação de paz, de tranquilidade. Vai diminuindo o ritmo do ano todo. Esperar e pensar no ano que vem, uma perspectiva melhor. Música Música